Boa, amigos, mano. Hoje começando mais um videozão pra você. Aqui no canal do Lado Hort, rapaziada, mano. É o seguinte, hoje eu vou lavar pela primeira vez a minha dó de... Boa. Porque não vem som. É, porque daí ninguém vê os detalhes. Tá suja, né, porque você foi no desafio, né? Fui, mano, tá muito suja. Tipo, tá inteira suja. E amanhã tem a fazenda, hein. Quem tá preparado, hein? Mano, amanhã tem fazenda, rapaziada. Então hoje eu vou dar um talentão na minha caminhonete. Tô indo lá no Boquinha, tá tendo uma hamburgada lá. A gente vai passar a noite lá. Vocês vão? Vai mais tarde? Vai mais tarde, vai mais tarde? Não, não. Ah, ninguém te chamou? Seguinte, mano, eu vou lá na garagem do Boquinha. Vou... Vou pegar uma espuma nela, vou dar uma lavadinha. E vamos ver como a bicha vai ficar, porque a bicha tá suja, hein, meu parceiro. Será que sabou pra lavar? Mas tu vai lavar lá no Boquinha? Vou lavar no Boquinha. Não sei, vamos testar. Não, tá tudo combinando. Chapéu de cowboy, camiseta de Baird Bielder, calça leg de skatista e tênis de play, mano. Só falta o boi, bora. Vai, Bruno. Vamos? Só falta o boi. Vem, vem. Vem, Mano. Ô, vou nessa, Mano. Vou nessa, então, hein. Se você quiser ir ou não. Vamos embora, tá? Vou levar ele lá pra você. Demorou, Boto. Você quer ir, Lomba? Infelizmente, tem que comprar. Se você é bom no mês, nós vamos trabalhar, né, gente? Eu não tô falando com você, não. Falou com o Lomba. Os caras da Baird aposentaram e agora tem os Elites. Ah, cala a boca, vai. Mano, partiu. Vamos lá lavar a minha Dodiã. Vou lá no Boquinha. Hoje, tipo assim, já acabou o dia, tá ligado? Já tá de noite. Na verdade, só tá tendo um churrasco lá no Boquinha. Tá tendo um hamburgão lá. Eu falei, Mano, quer saber? Eu vou levar minha Dodiã lá, já vou dar uma lavadinha. Vou comer um hambúrguer. E é isso, Mano. Amanhã, como tem fazenda, eu não ia lavar, não. Mas, Mano, hoje eu judiei dela, velho. Judiei mesmo. Dá uma olhadinha só no que eu fiz na minha Dodiã hoje. Tá pega! Esse lado, partiu é muito forte. Mano, subiu. Ela desce também? Defende, pode ir lá, capotando. Sério? O Babu subiu como se fosse... Não, não teve nem graça. Eu não senti nada de emoção, foi muito rápido. Tiago, pode ir fora, não. Muito massa isso aqui, velho. E é assim que ela se encontra, meu parceiro. Olha só isso aqui. Mano, tá o puro barro. Olha só. Mano, tá muito sujo, rapaziada. Aqui atrás, então, eu quero lavar tudo isso aqui. Eu quero ir amanhã pra fazenda com ela limpinha. Tá ligado? Ó. Mano, tá muito encardida. Olha aqui essas rodas. Quero passar um pretinho. Manja? Olha aqui em cima. Você chega a ver a grossura do pó. Mano, vamos bater uma aguinha na bicha, porque ela merece, né, papai? Você tá doido, mano? Ó, já vou lavar aqui, ó. Tá muito sujo. Aqui dentro também, ó. Tirar os tapetes e bater. É isso, mano. Vamos cuidar do bagulho, porque é nova. E eu não quero que fique toda encoerada assim, não, mano. Pelo menos jogar uma aguinha, jogar um sabão. Ela merece, tá ligado? E o bagulho é bonito, hein, rapaziada? Olha isso aqui, mano. A interna dessa Dodge Ram é simplesmente linda. Cheguei! Viado, eu acho que não vai caber aqui, viado. Eu acho que não vai caber aqui, não. Viado, o bagulho é muito grande, velho. Rapaziada, é o seguinte. Chegamos aqui no boquinho. Só que não vai dar pra fazer essa curva aqui, ó. Eu vou ter que, tipo assim, vim daqui e vim meio reto, tá ligado? Não para o braço, essa porra é grande, velho. Mano, é muito grande. Eu já tinha visto, Julinho. Não. Não, grande, né, viado? Muito. Então vamos lá. Viado, não vai entrar. Não vai entrar? Não. Vamos lá, vamos lá. Vou ensinar a vocês como é que vai na hora. Olha o retrovisor aqui, ó, velho. Vamos puxar? Ele é? Vai. A linha, a linha. O pai domina ali. O pai domina. Quer que eu vou aí, aqui é de carreira. Entra aqui ou não entra? Entra. Arrancar o pilar aí, o poste. Tirou a carteira, não? Não vai conseguir entrar aqui, não. Reto agora, reto, reto. Não vai entrar lá muito grande. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó. Não, pode virar mais que não pega lá, não. Vira pra cá. Não, pode virar mais que não pegou. Vamos lá. 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 Vai ser caro, vai ser caro, vai ser caro. Sério? Retro é caro. Ainda bem que você foi pra tarde. Olha, aqui não fechou o bicho com sua navalha, caralho. Viado, tá sujo, hein? Que isso? O que? Tira o anossauro Rex. Viado, o bagulho é caro. O boquinha precisava tirar esse negócio pra limpar. E aí, pai, gostou ou não? Parabéns, pai. Valeu. Vai ser hoje, né? Viado, tem difícil colocar aqui dentro, hein? Você vai ver pra sair, então. Pra sair, na verdade. E vai deixar você sozinho aí. O outro, não consigo. Pô, o espaço saiu esse trampo. Juro, rapaziada. Cheguei aqui no boquinha. Tamanho da bicha. E aí, velho? Vou colocar minha camiseta. Coloca a camiseta com o bagulho aqui. Ô, Thiaguinho! Quase que não entra com o bagulho aqui. E aí, velho? Que que você dá? Parabéns. De verdade, você é um cowboy verdadeiro, velho. Tá ligado, né, meu parceiro? Já foi. Vem cá, bichão. Cola aí, cola aí. Você era um cowboy quarta-feira, agora você é um quinta-feira. Tá vendo, hein, meu parceiro? E aí, Bruninho? Já viu o bichão? Valeu, bebê. Juro. Vou lá ver agora. E aí, bom? Beleza? Ah, mentira. Que você tá com a blusa do lado da raça. É! Do lado da raça. Ó! É disso que eu tô falando. Mano, já tem que comer um. E aí, pai? Como que você tá? Tá na boa? Como que tá? Minhoca. Isso aqui é das antigas. E aí, pai, bom? Beleza? Qual que é o seu nome? Bruno. Bruno? E aí, Bruno? Aí, ó. Não, Bruno não. Isso aí, ó. Bento ia sair pra nós aí. Sério? Ah, eu lembro de você! Meu pai de Jesus não gostou. Bom, mano, olha os hambúrgueres dos caras. Olha isso aqui. Tô lá no capo, esse cara tá lá. E a... Massa ou não? Só tem que jogar uma aguinha. Essa... Essa cor é a mais brava. É a mais... Massa. Só a Porsche era dessa cor. É. A Dodge Ram. O Skyline eu toquei. Dessa cor também. E aí, velho? Gostei, cara. Gostou? Meu Deus do céu. 2020 é agora. O bagulho é novo. Vamos cortar aqui e fazer um... Teto solar. Teto solar, você quer? Um chip. Oi. Arruma um chifrão daqueles Long Harley. Coloca aqui, ó. Nossa, é verdade, hein? Vai ficar massa. Fica massa mesmo, hein? O pior é que se colocar um bagulho assim, ó. Ó, Léo. Longhorn. Verdade, eu já vi esse boi. Coloca aí o tamanho do chip do Longhorn aí. Do mesmo tamanho do chip do Corona. Oi, nego. Olha aqui, quando eu vou subir aqui, olha o que que acontece, ó. Presta atenção. E aí, já viu a bruta? Ah, tô vivasso, tô vendo. Sai da minha frente, então. Olha aqui, filma aqui pra você ver. Olha, eu vou subir, olha o que que desceu. Claro, o bagulho desce. Ó, velho, aqui. Esse aqui é o meu aparte, ó. Aí é pra dar por serviço. Isso aí é coisa boa. Aaaaah! Acho que esse aqui é o meu aparte, tá vendo? Tá vendo? O meu aparte, tá vendo? Aqui, ó, você coloca o gelinho, o Guaraná. Quer te mandar um abraço pro seu D. Vai mandar um abraço pro seu D. Você vai? Vou onde? Não, deixa eu falar um pouco pra você. Então vai. Fala um bagulho pra mim. Pode esquecer do seu D. Manda um abraço pro seu D aí. Vou dar um abraço pro seu D. Eu como. É que ainda é o gênio? Vô louco pra esse aqui, ó. Ô O segur, por que ter sapato aí? É itjsjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj. Ô, 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 editor. Na hora que ele falou o seu dé, volta pra essa parte. O seu dengue. Eu como. É sério, é sério, é sério. Subiu um real. Ah, toma no celular. É sério, tá? Ah, se beado. Ô, deixa eu falar uma coisa de cê. Subiu o quê? Eu disse pra meu... Epa! Eu fiz. Ah, canto. Mas que, meu também, eu tenho duas versões de amigo. O povo da casa e esses loucos aqui. Esses loucos é legal também, eu gosto deles. Rapaziada, deixa eu falar uma coisa pra vocês Ela é full opcional Essa capota aqui Mano, vocês não vão acreditar, é elétrica Ela é elétrica Ela é full opcional Sabe aquele bagulho na hora que você abre a porta e desce ali? Você gostou, véi? É opcional, tem ela normal e tem ela elétrica E aí, sabe o que tem ela também? Bagulho de carregar celular em todo lugar, mano Não tem bagulho de tomadinha pra carregar Assim de carvão, de narguilha Aqui, ó 110 Tem tomada nela inteira Aqui, ó, passageiro Deixa eu pegar o narguilha pra nós Se liga aqui, aqui, ó, é um cooler Tem nos dois lados Ali no meio, você ainda lá, nego, só pra me te mostrar uma coisa Juro, véi, o bagulho é surreal Aqui, você esquenta o banco O seu banco de trás Esse aqui e o do lado de lá E aqui, ó, os cabos é tudo tipo C Tipo C e SB E esse bagulho funciona, véi O bagulho é bom pra viajar, hein? Tem tela, véi Tem tela, véi E lá na frente, sabe que tem carregador Indução, véi, do celular Mano, o bagulho é show Aqui também tem uma tomada, viado? Tem uma tomada Tipo tomada de tomada mesmo, né? Tomada de você colocar o carregador aqui do seu celular Viado, esse carro é completo, 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 juro Loco, né, Bruninho? Loco, né, véi? Maravilhoso Esse carro aqui é muito massa, véi Maravilhoso Muito, muito E o que, mano, o que eu gostei disso é bagulho elétrico, véi Não precisa... Se apertar o botão, o bagulho abre Não tem aquele negócio de ficar enrolando Tá ligado? Não precisa que ele ficar enrolando, enrolando Mano, é isso Vamos lavar ela agora Vamos jogar um sabãozinho nela Porque, meu, vou colocar um somzinho, né? Merece? E aí, Rucarati? E aí, Rucarati, vamos colocar um som? E ela faz... Ela faz o adjunto também? Ainda não, mas vai fazer E outra? Vou erguer ela Vou colocar... Autona? Autona, rodão, pneuzão E se você faz essa caminhonete que é com a amostra Fala a verdade, ela combinou com você, rapaz Combinou? Combinou com você Combinou, Júlio Tá ligado, né, parceiro? É Chico, velho Aí, ó Esse aqui é mais bonito, ó Hã? O que você acha? Ficou Ei, bem, o que você acha que eu fazer essa? Tem um beijinho de novo Vai com um beijinho de novo É, rapaziada Deixar os meninos ver o carro Daqui a pouco a gente vai saboar ela Vai jogar uma... Um shampoozinho Um shampoozinho E vamos comer, né? Olha o nitrão aqui, esse dozinho Que porra é? Você viu esse nitro? Mano, o Boquê comprou um bagulho gigante de nitro Compressor Compressor É, daí eu vi... Era vermelho de pintar, tá ligado? Deixe a pneu Aí eu pintei ele Começou essa garrafa de nitro Se você acha que era nitro, eu ia acreditar Foi isso Vamos agarrar esse lanche? É isso Olha esse lanche aqui Que coisa fina Esse é bonito Bom, hein? Bom, hein? E aí, Jaguinho, de boa? Tá Boa aí, pai Tá de boa aí Hoje é dia dos meninos Hoje é dia dos meninos aqui, ó Eu falei, mano Eu vou gravar esse vídeo Porque eu ia lá no Boquinha Comer um hambúrguer Os meninos falam que ia vinho O Bruno falou que ia vinho Eles vão vir mais tarde Eu gravei eles É, porra que você não sei Eu vou, mano, de verdade É o dia dos meninos hoje Pera aí, mano Eu vou levar a caminhonetona Para os meninos ver E daqui a pouco Já vou jogar uma aguinha, tá ligado? Vamos embora Bom, rapaziada Montei um rostinho Agora vamos lavar a Dodi-Ram Deixa o Boquinha lavar Vamos lavar, Boquinha É isso? O que eu faço, Boquinha? Você quer que eu segure a mangueira? Vai! Você não quer, não? Olha lá, que massa É bom olhar também, né? Claro que é Manda um abraço pro Dé Manda um abraço pro Dé? Oi? Onde vai que ela lavar em 10 as horas? 150 pontos E aí, véi? Seu Dé? Seu Dé? É o meu amigo Que amigo? O meu amigo Manda um abraço pro meu amigo Seu Dé Falou, seu amigo, seu Dé Vou mandar um abraço pro amigo Seu Dé Eu como Recarreir na graça dele, né? Nossa, seu viado Ai, mano, o véi tem que mandar pra quem tá ajudando Ai, graça? Isso aí, pô? Ajuda, ajuda Essa graça aí diferente, hein? Tá parecendo um óleo 68 Olha o óleo diesel no carro 68? Que que é isso aí, banquinha? Óleo diesel Pega pelo banco Ah, seu zóio Óleo de peró Que que é isso aí? Qual que é o produto? O bagulho louco Isso aqui vai derreter Não precisa derreter É só pó É espuma? Não O bagulho é louco Você vai ver Mas ela é preta? Vai, bocadas Coquetel molotov Essa é a verde? Ai, rapaziada Chama Olha isso aqui, papai Nossa, mano do céu Agora sim, ó Sim É disso que eu tô falando Vai derrecer Ó Nossa, mano Que coisa linda, ó Mano do céu Tu quer tirar uma foto dela Puxando ali? Quero, quero Ó isso aqui, rapaziada Que coisa linda Olha Mano do céu, pai Olha só, rapaziada Ela toda ensaboada No chantilly Só bater água agora, Boquinha? Bater água É Só bater na poeira Ó Que coisa linda, mano Não vou secar, não Quem vai secar? Não, não vou secar, não Não, só vai secar molhado Olha que coisa linda Mano, já lavou o carro Olha Mudou o carro já Boquinha do céu Eu vou ter que me cháguar rapidinho Não derrete Eu vou, fila da mãe Tá aí, rapaziada Que boquinha usou É uma espuma, mano Muito massa, tá ligado? O carro vai ficar inteiro verde Olha como bagulho fica mó Olha isso aqui, mano Olha Então, tchau Tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal